E aí meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e hoje a gente veio aqui conversar, bater um papo sobre a campanha 2, ainda estou na campanha 2 e eu vou aqui folhear a revista da representante, que é a arma que a gente tem para estudar a campanha e se você está me assistindo, eu sei que muitas pessoas que me acompanham aqui não são representantes mas se quiser ser, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa fazer o seu cadastro de forma online se você quiser tirar sua dúvida, quiser saber se você fez seu cadastro, se eu deu certo através do meu link que eu possa ver, tem aqui dentro do link o contato que você pode estar falando comigo, tá? E é isso, e você ganha brinde, você ganha brinde aí entrando em contato comigo e fazendo o seu cadastro através do meu link Isso mesmo, e já curte aí, tá? E se você não é representante, se você já é, vem comigo e vamos aqui estudar o que temos de bom nessa campanha, tá certo? Temos protetor solar, que estão falando aqui que olha de novo para o rinio solar, compare as novidades para indicar melhor a promoção Fator 50, vamos ver aqui o que tem de novo Coloquei aqui, bem maior, né? Então o que tem de novo? Tem o fator 50, tem ácido hiarulônico, que preenche as rugas e linhas finas na pele, olha que legal Você pode indicar para quem quer uma pele protegida e sequinha Controle de oleosidade, espero que sim, com acabamento mate máximo, porque o que eu estou usando não tem acabamento mate total Nível de proteção, alta proteção E esse aqui é o fator 50 Agora o fator 50 com cor, também vai ter ácido hiarulônico, que preenche rugas, né? Enquanto a cor cobre E marcas em todos os tons Ideal para quem quer ter pele protegida e com cobertura natural Acabamento mate alto e alta proteção também, que ele tem o nível de proteção, né? Então aqui você pode ver que aqui ele não vai ter cor, aqui ele já vai ter cor Agora o 70, que eu adoro, ele está informando que ele tem uma tecnologia com protinol Que é, esse protinol, gente, ele é um produto específico da Avon, né? Que ele estimula a produção de dois tipos de colágeno Ou seja, já quero esse fator 70 para a minha vida Sério, que eu tenho um fator 70 desse, que eu sei em coma, já quero, que eu quero, que eu quero Então, porque ele tem aqui o colágeno, né? Para esticar aqui a pelinha do rosto Então, quem quer pele protegida, poderosa Vai, você indica o fator 70 E aqui nós vamos olhar as promoções, né? Que leve, a partir de 3, leve 3, certo? Por, se você levar 4, não caia nessa de levar 4 É leve 3, por, ou leva 3 ou leva 6, minha gente Para não dar nada errado E a cada protetor dessa página que você compra 6 e 7 Você ainda compra um mini gel de limpeza com desconto especial Você vai colocar o código E esse mini gel, ele vai sair para 1 estrela por 7, 42 2 estrelas 6, 49 3 estrelas 6 e 3 e 4 Estrelas 5, 75 E você pode lucrar, né? Muito mais aí na vinda desse produto Nós temos também as máscaras de cílio, né? Que a jeans, a intense e a extension A jeans, extension, intense e a power stay, né? Aqui tá, leve 3 ou mais Aqui você pode levar a partir de 3 Que você já sai aqui nesses precinhos que você está vendo aqui Não é linkado, não é limitado igual a outra lá Aqui tem a questão da fidelidade para estrela 1 e 2, né? Como elas não ganham pontos Não tem uma lucratividade mais avançada Igual a 4, 5, né? 3, 4, 5 Elas enviando em 3 campanhas 3 campanhas seguidas Você vai ganhar produto direto na sua caixa Quem começou na campanha 19 Já vai ganhar na campanha 2 Quem começou na campanha 20 Vai ganhar na campanha 3 Quem começou na campanha 2 Quem agora vai começar agora 1 e 2 estrelas, tá? Começar agora na campanha 2 Vai receber o seu brinde Tá na caixa, na campanha 4 Ah, Léo, não quero botar a campanha 2 Diga isso Eu quero a 3 Você vai receber lá Na campanha 5 os seus brindes E olha que são brindes aqui legal, né? Tem até faraway Que top Aqui nós temos a questão dos cremes hidratantes Inclusive tem um que é exclusivo aí Pra questão da comemoração do outubro rosa, né? Mesmo que a Avon já vem trabalhando isso Durante todo o período do ano com o Instituto Avon E são esses preços aqui Leve 2 por ou leve 3 por, tá? Nada de me levar... Pode levar 4 Fica par, né? Ou 3 Leva 6 Ou deixa sempre par Pronto Agora se eu levar Vamos dizer aqui 9 Pode ser... Cair nessa parte aqui, ó 3, 3, 3 A gente tem que ter muito cuidado com essas promoções, minha gente, né? Aqui, gente A cada produto que você compra Você valida Itens que ajudam a salvar a vida Aqui tem produtos que garantem vendas pra você E doação e intenção ao câncer de mama Você adquirindo esses produtos aqui, tá? Todos esses aqui Pra revenda Você está colaborando com o câncer Parte desse valor, né? Ele vai estar sendo redirecionado para o câncer de mama E pro Instituto Avon Aqui nós temos também já o Luisa Brunet Nesses valores aqui Leve 2 E aqui Essa tá linda, né? Essa garrafinha de 1 litro Essa aqui é a parte da maquiagem Você dá uma olhadinha Qualquer coisa Você pausa o vídeo pra ver Os valores, né? Tudo direitinho É... Aqui, ó O estoque pra próxima campanha Lucro máximo com menor preço do ano A gente vai ver Eu vou até anotar aqui Que isso aqui A gente vai ver daqui pra frente Nas campanhas Pra ver quanto é que vai ser Que aqui ele tá 7 e 69 pra estrela 1 Chegando a ser a 5,88 Será que é menor preço do ano mesmo? Vamos ver aí nas outras revistas, né? Que a avó gosta de pregar aí Umas... Umas... Umas delas aí, né? Com o batomate A pronta entrega Você tá pronta pra arrasar Nas ofertas Então tá aqui Vamos aqui O Musk A linha Musk Também tá na promoção Aí como vocês podem ver Dá um pause no vídeo Pra vocês olharem Direitinho os valores Qual que você mais vende, né? Mas pra que saia pra gente Uma média de 17, de 15 Eles deram uma boa aumentada, né? Olha isso aqui Pra você revender Tem os cristais Tem também as colônias, ó Também O... Seno Senhor, né? Segnon Ah, segno mesmo Então a cada dois segno que você compra Você ganha um batom grátis Bem interessante Tem também aqui o... Contraction Tem todas essas colônias aqui Inclusive essa aqui Que elas estavam com preço bem menor Lá na campanha Esqueci, acho que foi na 19 Me conta aqui se era, gente Eu fiquei louca Quando eu fui ver Já não tinha mais Pedi 10 Não tinha mais nenhum E agora já veio aqui Com a alteração de preço É... Aqui, ó O Surreal É... Também É o... Petite Eu vou me afastar bem aqui, tá? Pra vocês olharem aqui o valor Tem gente que vende bastante Petite Ó, só Renil Esse aqui eu gosto de comprar, né? Que eu compro potinho e... Depois vou só colocando refio E esse aqui, gente É a linha da Care Que... É... Pra tratamento Que ela é pra uniformizar De tratante, viu, gente É... É... Reparar E esse aqui é pra extra firmar Pra firmar a pele Então eu achei muito interessante Essa questão da linha Care Ela quer... Ela trazendo Essa questão da firmeza Do cuidado com a pele de fato Não só a perfumação Achei muito legal Então temos os kits aí De protetor solar Gente, que o sol tá intenso Me conta como é que tá aí Porque aqui no Nordeste Sou de São Luiz Maranhão Nossa Nordestina Com orgulho É... Então tá aqui, né? Ó Vários protetor solar na promoção Shampoo Ó O shampoo Toda a linha de cabelo De nutrição completa Ela tá na promoção aqui Ó Vários outros Eu vou me afastar bem pra cá Pra você olhar A de Cássio Fabuloso As outras linhas Pause aí um pouquinho Pra você olhar tudo direitinho É... Cabelo lindo e saudável A jato Ofereça produtos de beleza Que realçam A beleza dos fios, né? Muito legal aqui Tem muita coisa de cabelo Esse aqui na campanha É... O Simple Delicate Gente, cuidado íntimo Na campanha Passada Que foi a campanha 20 Tava em falta pra gente Que mais pediu E simplesmente faltou Não me conta aí Se você fez pedido Dessa linha Na campanha 20 Se tinha Porque aqui Faltou pra gente Ninguém conseguiu O único que tinha liberado Pra gente Era esse aqui Que é o... Sem cheiro, né? Os com cheirinho Todos estavam Aí tem a questão Em falta Aqui tem a questão Dois É... Dos rolons, né? Gente Isso aqui é recorde de venda Gente, a minha equipe Vende bastante Toda a campanha Tem muita gente Fazendo pedido Me conta aí Se você vende bastante Ó, os potinhos de creme Dessa linha aqui Qual que você mais vende O meu que eu mais vendo Aqui é erva doce Me conta aí, gente Tô fazendo várias perguntas Pra vocês Pra vocês não me deixarem Sozinha Olha aqui Isso aqui também Tem muita gente É... Vendendo Né? O... Esse spray corporal Muita gente mesmo E dizem que Eu não usei ainda Mas dizem que o cheiro Se você já usou Já comprou Adquiriu Diz que é o mesmo Assim Se assemelha Claro que a quantidade De fixação Não vai ser a mesma Por ser mais barato Mas se assemelha Assim que é muito bom Olha a escova Famosinha aí Né? Que tá na... Espero que tem Que a gente Faça o pedido E que venha Mas tá uma escova Muito Famosinha Nesses lançamentos Aqui Principalmente essa Que é A predileta Aí pra fitagem Pra passar A gente diz que é maravilhosa Pra fitagem Né? Você Fitagem é você fazer isso Né? Com creme Então vocês vão falar Mas diz que ela tem um espaço Aqui pra fitar Meu Deus Que louco Que coisa boa Né? Nem loucura Coisa boa aí Então aqui Temos as colônias Que antes Gente era R$9,99 Esse é o meu recorde De venda Essas colônias Gente vendo muito E agora R$10 Era R$9,99 Né? R$10 Agora tá por R$12,99 Eu espero do fundo do coração Que tenha uma promoção Aí que eu preciso Regrar minha pronta entrega E proporcionar também Promoção pro meu cliente Né? Olha que lindo Gente Voltaram Isso aqui também foi recorde De venda Esse aqui também Gente Muito lindo Muito lindo Eu tava olhando lá no canal Da Renata No Instagram da Renata Turato Meu Deus É muito linda Ela fez Então assim Quem segue ela aí Me conta aqui nos comentários E aqui já vem falando das vantagens O amor na pele O amor na pele Com o amor na pele Então esse aqui é o Eu creio que é o pré-lançamento É o pré-lançamento pra ser lançado lá na campanha 3 Que é a campanha de Natal E a gente vai fazer vídeo sobre ela Tá bom? Um super beijo no coração Meus amores Espero que tenham gostado Não me deixa falando sozinha Deixa Curte aqui Me ajuda A chegar a 20k Até o final do ano Me ajuda Me ajuda Entrar aí 2023 com 20k Aqui no canal Me ajuda Tá bom? Então compartilha esse vídeo Deixa o coraçãozinho Deixa alguma mensagem aí Pra que o YouTube Entenda Que o vídeo é legal Que o canal é legal Que vai ajudar várias pessoas E venha outras pessoas De forma automática Super beijo no coração Até o próximo vídeo